Fala povo louco por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem demais? Estou aqui hoje diretamente do quartinho de oração para falar sobre Casa Vazia é Lugar para Demônio. Olha bem o que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 11, verso 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. E não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então ele vai, leva sete outros espíritos priores do que ele e entrando passam a viver ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É o que Jesus entende do mundo espiritual. E o que Jesus está falando aqui é exatamente sobre o que acontece quando a gente tira as coisas ruins da nossa vida, mas não coloca a coisa boa. Eu conheço muita gente que dá aquelas crises de santidade. Tem gente que já, né? Você já viu pessoa dando crise de santidade? Tem gente que faz isso. Ah, eu vou parar de beber, eu vou parar de mexer com as coisas que não deve, eu vou parar de ver pornografia, eu vou parar. A pessoa tira a erva daninha da vida dela, mas não planta a coisa boa. A pessoa para de frequentar boate, para de frequentar lugar de prostituição, para de ir nas festas que desagradam a Deus, mas não vai para a igreja. A pessoa para de se encher com o pecado, mas também não se enche com o Espírito Santo. O texto aqui é muito claro, Jesus está dizendo o seguinte, quando o demônio sai de uma pessoa, ele depois volta para saber como é que está ela. Como que está essa pessoa? E Jesus falando que se ele voltar e encontrar a casa vazia, desocupada, ele leva sete espíritos que entram e fica pior ainda. Sabe o que eu descubro? Se a gente, quando consertar a nossa vida com Deus, não for cheio do Espírito Santo, nós só vamos piorar a nossa vida. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, elas não têm ainda a noção de que não basta arrancar o que tem de rumo. Tem que mergulhar fundo no que é bom. Não adianta. Gente, eu tenho um jardim na minha casa aqui. Eu trouxe um jardineiro aqui, o jardineiro catou as ervas daninhas e tudo. Ele falou assim, ô pastor, se você não plantar coisa boa nesse lugar aqui, as ervas daninhas vão nascer tudo de novo, mesmo que eu arranquei da raiz. Mas vai vir tudo de novo. Na nossa vida é a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui que se um demônio encontrar eu e você vazio, ele entra ali e se ele tinha um demônio ali, passa a ter sete. Nós temos que entender que casa vazia, pessoas vazias, é lugar para demônio. É lugar para demônio. Tem pessoas que a única coisa que eles têm na vida deles é TikTok, é Netflix, é joguinho online. Satanás olha e fala assim, ô, prato feito para mim. Não tem uma bíblia, não tem oração, não tem busca de Deus, não tem jejum, não tem igreja. Demorou. Assovia, chama mais sete. E por isso que a vida dos outros está virando um inferno. Gente, casa vazia é convite para demônio. Por isso que tem uma música que diz, entra na minha casa, entra na minha vida. Porque se você não convidar o Espírito de Deus para entrar na sua vida, você automaticamente se torna uma casa vazia para Satanás entrar. Nós precisamos entender isso hoje. Então hoje, abre o seu coração, fala, Deus, eu não quero ser uma casa vazia, somente limpa das coisas ruins. Eu quero ser uma casa cheia do teu Espírito, cheia das coisas boas. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste e eu te peço que nenhum de nós sejamos casa vazia, mas que a gente seja casa cheia do Senhor, para que Satanás não tenha uma brecha, uma oportunidade, uma vírgula, um nada na nossa história. Eu abençoo cada pessoa e eu declaro eles casa cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, me dá aquele likezão aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo que você ama, passa na loja do Lucinho e adquire esse livro, olha, 5 Linguagens do Amor. Esse livro é o livro do amor, se precisa ler esse livro, ele é fantástico demais. Lá na loja do Lucinho também tem muitas bíblias como essa, é a bíblia de letra gigante da loja do Lucinho, muitas camisetas, muita coisa bacana, e nas compras acima de R$170, você ganha um frete grátis para todo o Brasil. Também já saíram as datas das nossas caravanas para Israel. Eu quero que você dê uma entrada no site viajecomlucinho.com.br para você ir numa viagem dessa com a gente, porque vai ser maravilhoso, ok? Acesse agora viajecomlucinho.com.br e venha com a minha família para essa viagem magnífica. E aí